As 50 frases que todo aluno iniciante precisa saber em inglês, parte 3. Se você perdeu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar o link em algum lugar, seja aqui em cima no cardzinho ou na descrição. E lembrando que as 50 frases estão em um PDF para você ter, imprimir e fazer, porque aqui, olha só que fofura, você não está vendo ainda. As 50 frases estão aqui e tem uma parte de anotação para você colocar, nossa, não sabia disso, caramba, preciso melhorar essa frase aqui. Nessas 50 frases, você precisa ouvir a minha pronúncia e repetir. Não adianta nada você só ouvir. Se você só ouvir, você fica muito bom em ouvir. Quando você fala, a sua pronúncia melhora. E lembrando que essas aulas, as 50 frases que todo aluno iniciante precisa saber, são para pessoas real beginners, ou seja, pessoas que são realmente iniciantes. Se esse não é o seu caso, clica aqui no canal e procura aulas mais avançadas. Mas essas aqui são frases bem iniciantes. Nós já fizemos um conjunto de apresentação, dizer de onde você é, falar das suas necessidades, dizer o que você está fazendo, perguntar as horas. Agora nós vamos falar mais de sentimentos e também outras frases que você precisa saber. Novamente, essas frases são mais iniciantes. Lembra de pronunciar comigo, tá bom? Primeira frase. Essa aqui, essas duas aqui, na verdade, todas, todas as frases. Eu quero que você trabalhe a sua emoção. E parece bobeiro que eu vou falar, mas a grande maioria das pessoas que estudam inglês, elas não trabalham a emoção enquanto elas estão estudando. Às vezes elas pronunciam muito bem, mas a emoção, o rosto não condiz com o que ela está passando. A primeira frase é I'm happy, que significa eu estou feliz. Só que, olha só, não condiz, né? Eu falar I'm happy. Não condiz, eu estou feliz. Então, ó, sorria. Trabalhe os seus músculos. Quem faz isso, aprende muito mais. Porque você está envolvendo a emoção no seu aprendizado. I'm happy. Pronunciou? I'm happy. Já na segunda frase, você está triste. I'm sad. I'm sad. Olha como não condiz. I'm sad. Eu estou triste. Está vendo? Não condiz. Então, trabalhe a sua emoção. I'm sad. I'm sad. Agora, você está com raiva. Coloca a sua cara de raiva aí. Você pode dizer tanto I'm angry ou I am angry. Mas viu como é que a voz muda o rosto? Muda? I'm angry. De novo, ó. I'm happy. I'm sad. I'm angry. Está fazendo caras e bocas aí junto comigo? Essa aqui é a frase do adulto. I am tired. Tired. O que é isso? Cansada, né? I'm tired. I'm tired. I am tired. Ó, aqui a gente não fala tired. 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 I'm surprised. Cara de choque, de surpresa. I'm surprised. Essa surpresa pode ser tanto de deboche, né? Olha, I'm surprised. Ou uma surpresa mesmo. I'm surprised. I'm surprised. Arregala o olho. Sir. Como se fosse assim, ó. Sir. Priced. I'm surprised. E eu vou colocar aqui na tela cheia para eu explicar uma coisa que eu falo em todas as minhas aulas, mas essa pode ser a primeira aula que você está me vendo. Eu coloquei essas frases bem simples de emoção para você entender que aprender inglês não é somente decorar a pronúncia, memorizar frases, muito pelo contrário. Tudo que você decora, tudo que você memoriza, você esquece. Então, quando você traz a emoção do happy, sad, angry, surprised, você está envolvendo os músculos de emoção. Tudo que tem emoção, o seu cérebro aprende. Um exemplo muito simples que eu vi falando nas aulas. Você lembra quando alguém nasceu, quando alguém morreu, primeiro beijo, casamento. Emoção. Tudo que envolve emoção, você aprende. Por isso que eu coloquei essas frases aqui. Trabalha a sua emoção. Volta o vídeo agora para não ficar muito repetitivo. Volta o vídeo para você pronunciar essas frases com emoção. E depois coloca nos comentários se você fez caras e bocas, que eu vou ficar muito curiosa. Segundo conjunto de frases. Imagina que você está em uma mesa grande de restaurante, em um almoço corporativo, você tem um inglês muito, muito fluente, mas você quer falar assim, me passa o sal, por favor? Como é que você falaria isso? Para você falar, me passa o sal, você fala, can I have the salt? Can I have the salt, please? Usa gesto para você não esquecer. Can I have the salt, please? Sorriso no please. Can I have the salt, please? Can I, can I, aqui a gente junta. Can I have, have the salt, com o som de O, Can I have the salt, please? Muito bom, muito bom, hein? Está pronunciando, né? Imagina que você está na sala, no escritório, ou em qualquer outro lugar, que tem uma porta, e aí a pessoa passou, mas não fechou a porta, e você queria aquela porta fechada. Você pode dizer assim, could you please? E isso aqui, pronuncia assim, could. aí junta com isso aqui, vira you. Could you? Could you please? Você pode fechar a porta, por favor? Olha como é que a entonação muda. Could you please close the door? Could you please close the door? Agora ensaia. Eu estou olhando para uma porta literalmente, olha para a sua porta aí agora. Could you please close the door? Could you please close the door? E se for para abrir, você substitui por open? É calor, você quer que abra a porta? Could you please open the door? Could you please open the door? Pronuncie, hein? Você está na casa de alguém, e você está com vergonha de beber água. Eu morro de vergonha de fazer as coisas na casa dos outros. Eu falaria isso, por isso que eu coloquei. May I drink water? Nossa, a criança fala muito isso quando a criança está aprendendo inglês. Teacher, may I drink water? Então, você pode perguntar. Eu falaria isso na sua casa, com certeza. May I drink water? Eu posso beber água? E aí a pessoa vai lá, me dá um copo, ela me mostra onde fica a cozinha. May I? Que é tipo, eu posso? May I? Isso aqui, é como se fosse assim. May I drink water? May I drink water? Aí eu faço uma cara de vergonha. Alguém te ofereceu alguma coisa? Sei lá, a pessoa te ofereceu um pedaço de torta. E aí você fala, no, thank you. No, thank you. Ou se você quer, eu aceito. Então, você fala, yes, please. Yes, please. Você já aprendeu quase 20 frases, hein? Estamos já na frase 19. Última frase. Você está numa fila e às vezes você nem participa muito dessa fila, você só quer ir ali pegar um negócio ou tem alguém na sua frente. Para você falar, tipo assim, com licença, ou deixa eu passar, ou coisa do tipo, você fala, excuse me, please. Excuse me. Excuse me, please. E aqui, excuse, como se fosse um z. Excuse me, please. E com certeza a pessoa vai dar licença. Olha que curioso. Se você falar só isso aqui, e dependendo do seu tom, da sua emoção, lembra que eu falei da emoção? É tipo, como é que é? A gente não fala, não, repete. Fala de novo. Excuse me. Olha como é que a entonação é importante. Lembra que eu te falei lá da emoção? Se você fala, excuse me, please. É tipo, dá licencinha, por favor. Excuse me, please. Só que alguém falou uma barbaridade para você, você fala, excuse me. Excuse me. Gostou? Já foram 20 frases em 10 minutos. Na próxima aula, você vai aprender mais um conjunto de frases e não esquece de ir lá na postagem que está aqui embaixo na descrição e pegar a sua folhinha com todas as frases. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando e lembra de comentar para eu saber que você está gostando, senão não tem como eu saber. Curtir, porque assim o YouTube entende que essa aula é muito importante e vai distribuir para outras pessoas e compartilhar com pessoas que estão no mesmo nível que você. Com certeza você conhece um amigo ou alguém que está no mesmo nível que você. Manda essa aula e fala assim, essa professora é gente boa e ensina legal. See you. Bye-bye.